e aí pessoal do youtube mais uma vez mais um vídeo é sobre os dois solenóides da que faz redução né da caixa de marcha zf zf de alumínio ou de ferro né não importa se é de ferro de alumínio a caixa o importante é que tenha se tem esses dois solenóides esse aqui né de um lado e o outro do outro então a redução trabalha desse jeito certo tem uma válvula também pega ali de lá da caixa eu vou tentar explicar o máximo que é vocês né como fazer o passo a passo para descobrir quem realmente está com defeitos se algum solenóide ou se alguma válvula ou se é o reparo da válvula de redução né então vamos ver aqui deixa eu ver aqui logo sim lembrando logo de início peça todos mesmo ajuda assim que se inscreva no canal ativa o sino e aperta o nome todos para receber todos os vídeos né lembrando que eu faço um vídeo de caixa de marcha diferencial de motor de válvula válvulas né sistema de freio pneumático embuchamento roda que aparece aqui na oficina a gente está fazendo um vídeo lançando para o canal ok então logo de início explicar uma coisa aqui esse solenóide vou mostrar vocês eu tô aqui na traseira da caixa de então esse solenóide do lado direito do lado do passageiro ele ele aciona na questão na quando você bate o botão certo o botão para reduzir ou para colocar em simples né ele funciona para nessa área ele tava em simples em simples né o botão tava em simples tava vazando lá por aqui tava saindo ar ok tava saindo ar aí eu reduzi ele ele cortou o ar certo a gente já tá vendo que tem um solenóide bom ok se por acaso você bateu botão para cima para baixo de algum jeito né e você vê que não tá saindo aqui de jeito nenhum que você faz você tira uma mangueira dessa daqui e para identificar se tá chegando o ar contínuo alimentação se não tiver você vai seguir na mangueira essa daqui de baixo mesmo eu vou dizer sim qualquer um né tem que ver para onde tá indo essas mangueiras aqui para descobrir se o problema está aí alguma válvula quatro circuitos ou em alguma alguma coisa mangueira dobrada mangueira torada tem que olhar isso ok pronto aí se você descobrir que aqui tem ar contínuo tá alimentando o solenóide e não tá saindo nada você vai agora para a parte do aterramento tira o solenóide faça uma limpeza net para fuzil ali do suporte que fica preso no chassi passa uma lixa ferro tudinho no solenóide e no chassi coloca de volta aperta e vê se funciona se não funcionar vai deixar agora a parte elétrica agora a parte elétrica um pouco difícil como eu ainda eu ainda não tô com multímetro mas eu tenho que formar um multímetro para poder fazer esses testes para depois fazer um vídeo mais explicando sobre o solenóide ok mas sobre a parte elétrica você chama já um eletricista por enquanto nesse caso a gente já testou já um solenóide ok agora esse outro daqui como a gente testa ele é praticamente quase o mesmo processo só que é diferente isso aqui é isso aqui é a contínua alimentação vem do balão fica alimentando o solenóide certo aí essa mangueira daqui né ela vai lá para baixo para a válvula da redução eu vou mostrar vocês lá embaixo ok pronto mas como saber se esse solenóide também tá bom tira essa mangueira e manda alguém pisar na embreagem lembrando que a ignição tem que tá ligada né ou desligada depende do seu caminhão como é que ele funciona é tira essa mangueira e manda alguém pisar na embreagem tem que sair aqui a ok ensaiar se não sair o ar tem que examinar se tem a contínua essa mangueira tem alimentação se tiver alimentação é o mesmo processo do outro tira para limpeza no aterramento depois testa a parte elétrica está a gente tá chegando um sinalzinho tudo certinho né só mas todas as vezes que você pisar na embreagem aqui tem que sair para poder ir para a válvula de redução porque na verdade essa válvula aqui é ela que faz função né ela faz função para poder a redução entrar e a redução sair ok esse daqui esse outro ele faz a época é uma válvula né aqui embaixo aqui ó é uma válvula que trabalha duas mangueiras sim pessoal então é isso aí ok por enquanto vou ensinar essa questão da redução então já testou aquele solenoide a gente sabe como como testar ele né para saber se é parte pneumática ou elétrica e esse daqui é o mesmo processo aqui dali funciona no botão na alavanca né para reduzir ou ficar simples esse daqui funciona no peda de embreagem no peda de embreagem tem um sensor tem um sensorzinho uma cebolinha negócio assim a pessoa as vezes ele fica se afastando do peda de embreagem e quando você debreia ele não manda sinal para cá por isso que às vezes não entra redução então fica de olho logo nele também ok pela parte pneumática aqui a gente tá desenrolando tá bom essa mangueirinha aqui ela vai lá para baixo para a válvula de redução eu vou mostrar agora vocês aqui eu vou entrar embaixo bom pessoal estou debaixo do caminhão de lado da caixa de marcha na válvula de redução essa pequena aqui ó certo lembrando que eu tô no lado do motorista né lado motorista aqui a caixa de marcha essa conexão aqui todinha é a mangueirinha essa mangueirinha aqui tá vendo do solenoide que eu falei que é acionado pelo peda de embreagem certo agora digamos que você tá batendo o botão e o solenoide do lado do do lado direito tá funcionando normal tá mandando o ar e cortando o ar digamos aqui tá chegando o ar normal né tá chegando o ar tá vindo solenoide do lado direito ok só que você diz que digamos que você tá pisando na embreagem mas não tá entrando a redução e às vezes entra às vezes não sai né entra e não sai entra e não sai olha pode ser às vezes vazamento nessa válvula aqui atrás dela ou por aqui ó não aqui atrás dela não é por aqui essas tampinhas aqui ó pode ser vazamento no reparo ok porque quando você pisa na embreagem o solenoide do lado do passagem do motorista né manda ar para essa conexão entra aqui ó e entra na válvula para poder fazer o joguinho para poder transferir né para poder entrar redução ok já já temos já o sistema dos dois solenoide como funciona agora se por acaso você sabe mas não tá reduzindo de jeito nenhum tá chegando o ar tá chegando todo o circuito na válvula de redução que é o que você faz você tira a válvula de redução fora né pega essa mangueira fina manda alguém é acionar o botão lá vai chegar aqui e você vai colocar no furinho nos buraquinhos da 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 carcaça da caixa você vai colocar do lado e coloca do outro para ver se fica entrando na redução e saindo a redução se tiver entrando e saindo já é então você coloca o ar se por acaso você colocar o ar de um lado e você vê né colocou na carcaça né e você vê que no outro lado no outro furinho tá vazando o ar não pode vazar você tem que colocar o ar em um furo o outro lado tem que ficar vedado fechado né sem vazar nenhum aí se tá vazando o ar então reparo da 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 válvula redução tá ruim né tem que trocar qualquer coisa aí vocês entram contato pelo pelo canal e no whatsapp que é o 81 o número 9 95 51 10 94 ok sim pessoal lembrando né se você detectar realmente o reparo da válvula da válvula de redução tá ruim no caso não é a válvula de redução não mas no caso assim você botou a mangueira de ar né e começa a vazar pelo outro furinho que é dois furos na carcaça da caixa quando você bota o ar em um lado e começa a vazar no outro furo então reparo da redução da caneca tá ruim aí para você trocar esse reparo lado você tem que remover a parte traseira da caixa ok remover a traseira da caixa para poder quando você remove a traseira da caixa tem uma canecasinha de alumínio na parte de baixo tá bom uma canecas de alumínio então qualquer coisa aí vocês entram em contato comigo certo é sobre o número 81 ddd número 9 95 51 10 94 é isso aí meu zap manda mensagem lá seu seu se eu puder se souber a gente tentar resolver tá certo bom tchau